E ainda falando em saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, atualizou a lista de medicamentos fitoterápicos e criou um registro de produtos tradicionais da fitoterapia. A ideia é ajudar a população a conhecer e ter acesso aos produtos da biodiversidade brasileira. Para conhecer a relação, é só acessar aí a página da Anvisa.